Bem, nós aqui da Rádio Najwa, estou aqui ao lado do Padre Dionísio Bobal. Nós estivemos presentes nessa grande festividade. Inclusive o Padre foi responsável pela celebrar a Bissa e a comemoração da comunidade aí hoje, 49 anos da comunidade da Ponte Nova. Isso, então essa celebração de hoje já é uma preparação para daqui a um ano nós celebrarmos este jubileu de ouro da comunidade aqui de Ponte Nova. Então hoje já foi tipo uma abertura. E a partir de agora a gente vai fazendo os preparativos para que daqui a um ano nós se organizem melhor ainda do que na celebração ou na festividade de hoje. Muito bem, diretamente da Ponte Nova para a Rádio Najwa, repórter Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.